Vamos pra lá então, pra saber como que tá, qual que é a situação, o que que o Matheus Oliveira vai trazer pra gente de informação ao vivo, direto daí, né? Matheus, posso nem falar que é do terminal da Praça da Bíblia, que agora o terminal se divide em várias partes em volta da Praça da Bíblia, né? Exatamente, Manu. Inclusive, essa é uma das principais confusões aí, dúvidas do pessoal, porque muita gente tá tendo que atravessar a faixa de pedestre pra poder chegar até a outra plataforma, ir até os outros locais aqui dessa estrutura provisória do terminal Praça da Bíblia. Um detalhe que você chamou atenção em relação a esse rapaz aí, que acabou precisando ser retirado do ônibus, é que a principal orientação é o uso do bilhete único, que permite fazer essa baldeação, essa interligação entre um ônibus e outro, mesmo descendo e passando pela frente, no período de duas horas e meia. Passado esse prazo, é preciso pagar novamente pela passagem. Nessa confusão que a gente viu, segundo o que as testemunhas nos relataram, foi isso que aconteceu em um ônibus do eixo Ayanguera. O passageiro veio lá de Goianira, veio fazendo aí as baldeações, e ultrapassou esse período de duas horas e meia. Então, pra poder passar na frente de novo, pagar de novo, aí ele teria que desembolsar mais uma passagem, o que ele não tinha. A polícia precisou ser chamado, ele teve que ser tirado do ônibus e entrar em outro veículo. Ou seja, é possível que isso aconteça, viu? A CMTC, inclusive, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, pode até pensar aí em uma alternativa, pra saber o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas são mais de 40 linhas aqui no Terminal Praça da Bíblia, que agora estão divididas em alguns pontos. Por exemplo, aqui na Avenida Ayanguera, tem os eixos Ayanguera, que estão alimentando as estações bandeirantes, estação universitária também. Então, pra quem precisa pegar o eixo Ayanguera, pode continuar vindo pra cá. Na Avenida Independência, vou ver se o Sérgio consegue mostrar pra gente, tá lá, a plataforma F, ficou lá embaixo, na Avenida Independência. O ônibus de número 400, por exemplo, que vem lá do Terminal Praça A, tá sendo, tanto o embarque quanto o desembarque, tá sendo ali. E da mesma forma, em outros pontos também, aqui, dessa estrutura do Terminal Praça da Bíblia. Agora é horário de pico, e o que a gente percebeu, é que há um atraso um pouco maior, principalmente na hora de fazer esse embarque. Por exemplo, o 020, ali, que vai, que passa do Terminal Garavela, o Terminal Cruzeiro, o Isidória e Praça da Bíblia. Todo mundo que entra, tá tendo que entrar pela porta da frente. Então, até todo mundo conseguir entrar, tá ocorrendo um atraso um pouco maior. E aí, o ônibus que tá atrás, tem que manobrar, tem que dar uma ré pra poder conseguir sair, porque, muitas vezes, ele já pode ter embarcado todo mundo que precisava entrar. Então, o que a gente percebe é que ocorre, de fato, um atraso nesse primeiro dia útil de funcionamento aqui do Terminal Praça da Bíblia para essa revitalização. A expectativa é de que essa reforma, essas obras, durem, em média, um ano, né? Até um ano, essas obras possam durar. Então, o passageiro, o usuário, vai ter que se acostumar, viu, com esse Terminal Provisório aqui na Praça da Bíblia. Vamos ouvir os passageiros, vamos ver o que eles têm pra dizer. É possível que a gente encontre aí algumas reclamações, mas faz parte, né? Faz parte dessas mudanças. Bom dia, tudo bem? A senhora, o que a senhora achou dessas mudanças? Foi difícil encontrar? Foi fácil? Não gostei. Por quê? Ah, é... eu, pra mim? Difícil. Assim, porque, poxa, por que não fechou as ruas? Pra deixar só eles, coletivo e nós? Atravessar de um lado pro outro ficou complicado. Eu achei. A senhora ficou mais difícil? Aham. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu tava vendo essa senhora aqui. Bom dia, tudo bem? Eu tava, perguntei pra ela, a senhora falou que gostou, no caso, que tá tudo ok. É isso mesmo? A senhora é a favor? Não podia achar, não achei difícil, não. Não achou difícil, não? Não. Ok, tá esperando, então, a reforma do Terminal pra ficar pronta. Vai ficar ótimo. Obrigado, viu, pela sua participação. E você, meu amigo, o que você achou dessa reforma? Olha, eu achei, assim, tipo, legal a questão da foto voltaica, sabe? Uma energia excelente, sabe? Que poderia melhorar, sabe? Mas, assim, tipo, eu tenho um apelo, assim, para as mídias mesmo, fazer o BRT pra extensão do Jardim Tiradentes. Então, seria uma ótima coisa e eu concordo com esse negócio. Ok, amigo, obrigado, viu, pela sua participação. Tá aí, fez um apelo também, né? Quem sabe, né? Não aumenta mais o manéu. O 020 aqui, a senhora tá indo pra onde? Eu tô indo pro Isidório. Então, é aqui mesmo que a senhora pega, viu? Tá aqui, ó, Terminal Garavelo, Terminal Isidório, é aqui mesmo que a senhora pega. Então, é isso. Muita gente acaba tendo um pouco mais de dúvida e tem também o pessoal que tá ajudando, viu? Esse pessoal de azul, que tá com uma plaquinha aqui, tá tirando todas as dúvidas dos passageiros que vão chegando aqui. Muita gente não utilizou no sábado e no domingo, já que desde sábado essa estrutura provisória está funcionando. Então, vem tirar as dúvidas, vem buscar mais informações. Vamos ouvir aqui um passageiro. Bom dia, qual que é a sua dúvida, meu amigo? Tô sabendo nada, meu amigo. Chegando agora aqui, vou ver o que vai acontecer, né? Pego de surpresa aqui. Surpresa também. Sortei pra onde? Tô indo pra Isidório. Tá certo, obrigado, viu, pela sua participação. É isso, Manu, a gente vai continuar acompanhando. É possível que essas dúvidas, né? É possível que esses atrasos, eles continuem, pelo menos nessa semana, talvez na semana que vem. E, além disso, o presidente da CMTC, o Murilo Ulloa, disse ao vivo pra gente sexta-feira que é possível que novas alterações sejam feitas aqui. Não é porque está dessa forma aqui que vai continuar até o final, até a finalização das obras, reinauguração do terminal. Conforme as pessoas forem questionando, dúvidas forem surgindo, dificuldades forem aparecendo, eles vão poder mudar a direção, né? A CMTC mesmo vai poder fazer alterações aqui, mudar toda essa estrutura pra poder tentar facilitar ao máximo para o passageiro do transporte coletivo. Mas, uma das principais dificuldades que a gente já viu é, de fato, esse atraso, já que todo mundo precisa novamente entrar pela porta da frente, todo mundo precisa pagar novamente, não pode passar de duas horas e meia, né, utilizando o bilhete único, porque senão paga outra passagem e, por conta disso, é possível que o pessoal vá chegar atrasado aí na escola, no trabalho. Tem que ter muita paciência. A gente vai observar novamente mais uma situação como essa. Ó, agora está com fila, está tudo arrumadinho, organizadinho, vai entrando um de cada vez, mas a gente não sabe se vai ficar sempre assim, né, com essa fila organizada, a gente não tem certeza como que vai ser a partir das próximas semanas. Manu, vamos continuar acompanhando e, claro, vamos torcer para que dê tudo certo. Volto com você aí nos estúdios. Matheus, eu sei que o passageiro não gosta muito da fila, não, sabe? Ele vai, ele prefere ir no vai, mas a fila, gente, ela é uma maravilha, né? Agora a gente sabe que hoje, por exemplo, tem fila porque tem tanto de gente trabalhando aí para orientar. Esse tanto de gente trabalhando para orientar não vai durar muito tempo, a gente sabe disso. Passou um período, todo mundo já adaptou, passou mais ou menos um mês, já não vai ter esse tanto de gente. Agora, a questão é, daqui uns dias começa a chuva. Onde é que esse povo vai ficar, gente? É muita gente e pouco espaço coberto. Essas filas, por exemplo, que vocês estão vendo aí, estão todas fora do espaço coberto. E aí, está no sol, na chuva vai ficar como? Vocês imaginam a confusão que vai ser isso quando começar a chover? Eu compreendo, gente, é provisório, é por um tempo. Não dá para você construir um novo terminal para que outro... Era o ideal, né? Era o ideal. O Isidore foi assim, né? O Isidore foi assim, ah, mas não tem um outro no espaço aqui, vago, tão grande assim, Manuela. Poxa vida, gente, põe lá no meio da praça. Põe lá no meio da praça, entendeu? Faz outro, faz um galpão, enquanto um está... Aí depois põe o povo naquele, um galpão provisório, depois joga a reforma para o terminal. Porque desse jeito aí, gente, quando começar a chover, já está confuso. Esse negócio do passageiro ter que passar o cartão de novo? Sei não, gente. Isso aí vai dar confusão. Uma coisa é importante a gente destacar. Que o Matheus disse, inclusive eu estava aqui no Balanço Geraldo de Sábado, e o Lhoa disse isso. Qualquer mudança que for necessária, nós vamos fazer. Não é que está assim, que significa... Porque está assim, que significa que vai continuar assim. Então é preciso ter essa humildade. E é preciso ter essa disposição e disponibilidade para mexer no que não estiver funcionando. Porque é só quando começa a funcionar na prática, que a gente entende se vai dar certo ou não. Não deu certo? Gente, é o seguinte, não está dando certo assim. Vamos mudar tudo. Ah, mas vocês são ruins demais. Não é isso não, gente. Às vezes você vai fazer uma reforma na casa, e na hora que você começa a fazer reforma, não começa a aparecer surpresinha? É tipo isso. As surpresinhas vão aparecendo e você tem que se readaptar. Então é isso. Não está funcionando. Passou uma semana assim, porque no primeiro dia é natural essa confusão, tá, gente? É normal. Passou uma semana. Parece que o povo não está entendendo, o negócio não está funcionando, não está dando certo, não está fluindo. Vamos mexer. É isso que é preciso que a direção esteja atenta. para as mudanças que serão necessárias, que com certeza mudanças serão necessárias ali de acontecer, né? A gente vai acompanhando tudo, tá, gente? Vamos acompanhando. Primeiro dia, a turma tem que ter paciência. É normal. É igual o desvio de trânsito. Primeiro dia é um caos. Você mesmo na sua casa, faz uma reforma, muda tudo de lugar. Primeiro dia você quer chorar. Você quer sentar e falar, vou sair de pijama, porque eu não acho nada, não é isso? É tipo isso. Hoje está assim. Calma. Vai dar tudo certo. Foca lá na frente. Mas sim, estaremos aqui para cobrar, caso essas dificuldades persistam, caso as situações estejam difíceis, e caso o passageiro esteja sendo prejudicado, que é o principal ponto. Passageiro não pode ser prejudicado, tá bom? A gente vai continuar, a gente está em cima. Você, passageiro, tem o nosso apoio. Mas nesse primeiro momento, precisamos de pedir paciência. Porque mesmo que fosse um outro terminal montadinho ali, o passageiro também ia ter dificuldade, porque ele está acostumado com aquele esquema antigo, tá? Então vamos ter calma. A gente vai continuar mudando, quer dizer, mostrando, e vai continuar cobrando também, tá? Vocês têm o nosso apoio para isso aqui. Vamos lá, vamos fazer nessa ponte aqui. Matheus, que já está sabendo de tudo, daqui a pouco pode até colocar uma plaquinha de posso ajudar. Já está sabendo até onde que é o embarque determinado ali cada. Daqui a pouquinho volta ao vivo com a gente para contar mais ainda como é que está acontecendo a situação ali, tá bom?